Ano novo, reinício, recomeço. É o nosso destino recomeçar sempre e que nossos passos sigam na direção do bem, da edificação, desconstruir só os nossos medos e arrogâncias. Assim, a paz e a esperança iluminarão os nossos dias e as nossas lutas. Que venha 2017 e encontre o nosso coração repleto de sonhos.